Gente, eu tô jogando aqui com o Kami, com o Psycho, porque o PZB nos abandonou! O PZB nos abandonou, ele não tá no CSGO e o Tzão é vagabundo. É, esse é o meu time! Eu jogo mais Rocket que o Tzão! É, esse é o meu time! Isso é um dia histórico, quando eu jogar Rocket... Tem um vídeo da Cherry com o Tzão, velho! Vai ser dia histórico, cara! Não, mas eu gravei esses dias com ele! Não, o cara não precisa jogar nada! Aham! Foi, não foi? Ah, foi, o Tzão... Acho que não, cara! Ontem o tio falou que ia jogar! Lembra que ele falou que ia jogar! Aí ele ficou enrolando, pá! Deu uns desculpas! Hoje também, hoje também! Foi que ia jogar! Hoje foi bizarro! Hoje ele falou... Não, que Deus! Se você aguentar 20 minutos, eu jogo! Deixa eu fazer meu hambúrguer! Tá, ele fez um hambúrguer! E aí? Depois eu tenho que comer o hambúrguer! Agora eu fiz o hambúrguer, eu tenho que comer! Ah, tá, tá bom! Aí depois que ele terminou de comer o hambúrguer, e agora? Vai jogar! Ah, o papo tá bom! Vou ficar só conversando! Ah, vai tomar no cu, cara! Conversa jogando, tipo, como a gente tá fazendo agora! Zafado, tio, zafadão! Ele tem uma marcha, sabe? A pessoa que mais joga... Vai e volta, vai e volta! É o PZD, velho! É! É revolta? Não, velho! Vai e volta! Esquece! Foi outra coisa! Foi da marcha! Máscara do tio? Marcha! 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 Marcha? É! Ou ele joga ou ele fala? Consegui jogar e fala ao mesmo tempo! Ah, tá! Marcha! É carregando! É carregando! Vai ser muito estranho! Pra trás! Caralho! Mas você tem que ter situada na... Na zoeira, pra você entender! Mano, mas quem é que fala marcha? É que é uma zoeira nossa! Tipo, o que te joga no volante aí é uma... Manche! Manche o que, velho? Pô, manche é bom também, mano! Nunca tinha pensado nisso, velho! Manche é bom, velho! Manche é de barco, tá ligado? Manche é de avião, cara! Não, mas é de barco, cara! Acho que barco tem manche também, velho! Velho, tem manche! Você deve recuperar! De certeza, mano! Não, cara! Manche é de avião! Nossa, você é boa, mano! É marcha ou marca? Marcha! Marcha! Ah, esquece! É, velho! Agora eu entendi! Poxa! Manche é melhor! Manche é melhor! Eu acho o manche melhor! Repondo carregadores! Colocando carregador novo! Essa minha pôs pra caralho! Mas deu bem, deu! Tem cozinha, tem cozinha! Tem cozinha! Tá derrubado! O da cozinha? Não! Não, pôs aqui embaixo! Não sabia? Não deu bad, não! Pô, tá derrubado! PNK jogou pra caralho! Ah, derrubou, derrubou! Lida! Muito linda! Olha que bosta isso aqui, velho! Ainda bem que eu não fui pra Alemanha! Caralho que lindo! Ainda bem que eu não fui pra Alemanha! Vai se foder, velho! Não, a gente tava falando que eu tô jogando de manche aqui! Vocês tão gravando ainda? Pô, é que tá... A gente tá jogando e treinando, velho! Treinando pra ser um campeão mundial um dia nessa vida aí! De pro player! Eu tô treinando pra ser a best youtuber BR! Treinando aí pra um dia eu poder levantar um caneco pra esse aqui... Tão gravando? Tão gravando? Tão gravando e falando mais de ti! Tão gravando! O que? Tá, tá, tá! Tão gravando! Tão gravando! Tão gravando! Tão gravando! Tão gravando! Relaxa! A vida cobra! Nossa, fiquei com medo agora, velho! A vida cobra! Tão gravando! Esse é o Gordão! Ô Mario, quer conversar? Ô Charly, pode gravar um pouco, Charly! Tá, essa é a última! É porque eu realmente preciso gravar quase! Já te falei aqui aí na voz lá! Comunicação na área da bomba foi comprometida! E eu nunca gravo com a galera da APD! Eu sempre gravo com a galera da APD! Mentira! Mentira! Tão gravar com nós! Agora a gente tá jogando um monte! É! É! Tão gravando! Tão gravando o dia todo! É! Se eu tô jogando com nós é porque tu tá indo no teste aí nos traindo! É isso que tá acontecendo! Eu tô em outro teste! Estraindo! É! É! Só se for! Porque eu tô sempre aqui jogando aqui, velho! Você tá meio psique aqui na companhia! Tá me acusando de pressão? Não! É o bagulho que tu tá se acusando! Tá falando que tá jogando com catapém? Se eu tô sempre aqui no teste aqui! Qual que é a ideia? Agora, cara! Não era assim! Antes de quando? Porque essa semana! Mas como antes no início foi complicado! Verdade! Verdade! Você sabe disso! Verdade! Eu vou... Mas agora... Agora a gente... Agora a gente é um casal... Sim, sim! Um casal unido! Casal unido! Casal unido! Casal unido! Meu Deus do céu! Tem um cara ali! Puta! Que pariu velho! Aonde? Já tá aqui já! Tá! Tá! Tá aí! Não! Não entrou não! Nossa! Eu vi isso! Eu vi! Nossa! O cara é... Meu Deus! Eu vi! Ah velho! Nossa pene cara! Pô! Esse vídeo que ela fez foi muito bom! Quando ela tipo... Ela voltava com depressão essas coisas! A gente não moveu no carro! Boa! Que saia de aula! Que saia de aula! Que saia de aula! Que saia de aula! Que desgraça velho! Tem um cara... Ele atuou a marcha do sol ali no... Pô! Não escutei ele! Não escutei ele! Não escutei ele! Não! Quando tu falou! Tipo assim... Eu tentei me esconder, entendeu? Eu tentei correr um pouco mais isso aqui! Ele abriu em mim! Cê viu? A Twitch tomou! Cara que que é isso gente? Mais um avião! Eu te... Não mancha! O cara tava só pilotando o bagulho! Psyk! Como é que tá seu joystick? Psyk! 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 Sua minhão é localizar e desativar uma bomba! Preparando o drone de choque! Vou definir com a... Chargergas aqui! Tira um loot em! Tirei! Nossa! Parece que era avançado velho! Peraí! Eu vou dominar em cima da tua aqui! Vai dar ruim! Vai dar ruim! Vai dar ruim! Mano! Cara! Eu tô com muito ódio nesse Macheco! Eu tô com muito... Eu tenho muito pra xingar as pessoas quando eu jogo ranked! Peraí! Eu vou tornar aqui Tiago! Segura! Cara! Como pode uma parada dessa acontecer velho? Desce! Desce! Pode vir! Tem controle a palco aí? É! Já ia! Detona! Tá! Fica ligado! Acionando o drone! Meu Deus! O cara avançou aqui no meio do corredor mano! Drone pronto! Estamos só nas três? Estamos só nas três! Estamos só nas três! Não tem nada pra segurar! Não tem nada pra segurar! Fudeu velho! Não dá pra segurar nada mano! Cozinha! Você nem tem em casa! Tem outro cozinha! Boa! Prosseguir com desativação! Chega! O desativador está seguro agora! Que soma! Mano! Eu tô preso aqui velho! Vou ficar na frente! Tô fudido aqui! Tô fudido aqui! Tô indo por costas! Matar o cara aqui! Ah mano! Tá cego! Tá cego na mira velho! Puta que pariu velho! Vou voltar! 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 Vai pela área de obras! Único jeito é pela área de obras! Hã? Único jeito é pela área de obras! Não vai pela escada! Se for pela escada tu vai morrer! Vem pela área de obras e me resta! Tá! Cuidado que pode ter um cara mirando a passagem! Não! Do bomba aqui! Não! Aí não vai ter ninguém! Porta agora! Cuidado! Um pra mira ali! Não tem jagger! Eu vou bangar e tu vai comer ele! Pera aí! Você deve recuperar o desativador! O desativador foi recuperado! Vocês acharam uma bomba! Não tá! Tem baixo do sapão! Baixo do sapão! Meu Deus! Ah! Não morreu velho! Ah mano! Nossa velho! O cara marotou em baixo do sapão velho! Nossa! Que pariu mano! Eu ia matar a mira! Veja! Eu só tenho postado o jogo do Dreamble 6 no canal! Eu estou ficando chateado com isso! As miras que ocupam pra caralho! Ô! Tu botou as duas miras já? Aham! Bem ruim mesmo! Bem ruim mesmo! Bem ruim mesmo! Ô caralho! Estou de saca! Dispositivo ativando! Dispositivo ativado! Dispositivo ativado! Dispositivo ativado! Rega rega rga! Meu Deus! O que é que estão esses seres humanos? Não sei se ele me viu. Ah, ele me viu. Estão tudo pela principal? Estão lá no cu, velho. Os seres humanos me viram. Não, gatinha. Não, não, não. Para, para, para. Não, deixa eu ver. A gatinha tá me fudendo aqui, velho. Sai, sai, ela tá vindo. Puta merda. Fiquei no colinho, quietinho. Ela tá carente. Fiquei com o Nino. Vai pra lá, vai. Tratem ela bem. Dona Vania não merece. Para de ficar sapateando, Cammy. Sim, sim, sim. Fica na pau, Cammy. Cuidado com a Clay, hein. Tem um voo, tá? Mas tem cara em cima, esse par. Tem cara em cima aqui. Tem cara em cima aqui. Escada, Pedro. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Tem pessoa esquerda aí na ligação. É, eu tô certo, eu tô certo. Por as costas aí, velho. Os caras aí. Fudeu. Carapaco, velho. Abre uma rotação aí pra você, pra... Não, vou vazar, vou vazar aqui, já. Fudeu, já. Ah, mano, que posse e tal. Nossa, não, tá na escada, na escada. Caralho, eu morri de todo jeito. Eles foram me caçar, eles foram me caçar lá no outro. O Pedrinho tá muito meado, cara. Tá aqui na escada. Ah, isso é nice. Entrou costa, entrou costa já. Entrou costa já. No bombe, no bombe, já. Boa. Ele tu é, tu é. Tá plantando. É... Ah, eu dou um jeito, relaxa. Não, tudo normal. Tá plantando. Vai plantar direto aí, sabe que você tem quatro? Os meninos apertaram os ativadores perto de uma bomba. Nossa senhora. É, é do show. Pra que gritar? Nossa, deu um grito muito desgraçado. É que você viu que eu fui um tesouro, né? É. Caralho, joga muito. Nice, 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 nice. Olha aí, o jogador também joga muito, velho. Tô jogando muito. Caralho, joga muito boa, velho. Nossa, gente. Caralho, não. Mano, a tua memória é a pior. Nossa, eu tô... A minha memória é... Me desculpa, querida. Minha memória é uma das melhores de país. Ó, tua memória é uma das melhores. A da Tia é ruim mesmo. Não, a da Tia é ruim. A da Tia é muito. Ela fala... Ela repete as coisas, rapaz. Não, é muito, muito. Tô adora. A da Tia vai ser meio gaga, velho. Você fica... Por que que eu tô repetindo? Você fica repetindo, não. Às vezes você... Tipo, você conta... Tipo, você vai... Não, não é nem isso. Tu vai contar uma história assim, tipo, tá ligado? Tipo, a gente já sabe. Hoje você fez isso. O que que você fez, minha irmã? Qual é a história que você já fez? Eu tenho, eu tenho. Não, hoje você contou uma história que tipo... Você já tinha contado pra gente antes. Não lembro. É só vocês falarem então, ó, Ted. Já contou uma história. Não, não. Mas não é pai, ó. Aí tu vai contar outra. Aí tu vai contar outra. Ah, prova. Deixa eu repetir também, mano. Pô, tem dois caras aqui embaixo, Ted. Dois caras aqui embaixo. Subira esse cara aí, ó. Eu vou bagar esses caras. Eu vou comer aí, ó. Tô com muita pouca bala já. Vai, mami. Doura pra nós aí, ó. Pena, calma aqui. Cê dá um shift, eu morro. É em cima? Em baixo ou não? É em cima, em cima. Ah, eu só quis brincar. Ah, eu preciso... Ah, escada aí, irmão. Não, não tava com visão dele. E eu acho que ele não veio de escada não, cara. Caralho. Ah. Não, não veio de escada não. Eu pegava o seu corredor lá no... Ah, sim, cê entendi. Nossa, que querem aqui, sério? Pena, 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 pena. Pena, 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 pena. Pena, 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 pena. Pra trás. Cagou com o noisere esse cara. Agora dá pro caralho mais lado. Sério, porque da puta tava aqui, cara. Já vai matar, vai ganhar. Vocês acharam uma bomba. Nossa, o Pedrinho, cara. Era ele, né, que carregou a gente? Era, 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 era. Tem um no corredor e um no bomb. Ah, é tudo que tem droga. Para aí, Pedrinho, você vai pegar. Para aí, Pedrinho, você vai pegar. Abertura! Abertura! Ah, mano. Nossa, só o Pedrinho vai lá no lugar certo que ele mata. Não velho, não era pra fazer rapel aqui, pra baixo. Nossa, que eu quebro a final da esquerda que você mata. Da esquerda, da esquerda. Já chega no prepare, já tiro. Perraço, vou explotar. Tá na direita, tá na direita. Mexe a durar um pouquinho. Não, não. Não, não. Não, não. Nice. Eu acho que tá vivo ainda do smoke. Tendo bomba e afrosh. Tendo kits. Tendo kits. O Pedrinho deu uma entregada agora. Tem tudo droga ainda do churk. Tem ainda. É. Ué, ele tá muito bem. Não sei. Foda-se. Eu acho que tá corredor aí. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Pt. Eita porra. Eita porra. Nossa, pegar ele. Que isso. Esse é o cara que me picou dois saltos. Lá em mim, lá em mim. Ah, não. Passa. E aqui que aliada volta em combate. Que é, velho? Se vocês terem mortos já. Esse gato. Eu nem teria pego essa porra. Pior que ela é a... Eu esqueci o nome da zoea. Cara, ela... A Charlie comprou, tipo... Ela tava tinha aquele sacão de whiskas. Eu tinha... Tipo, que ela acabou em... Não, não, não. Acho que a Charlie não comprou aquele saco igual a gente comprou hoje. Comprou. Comprou. A gente comprou um saco grandão. Um sacão. É. Aí a gente foi e comprou hoje outro. Caralho. Ela vai ficar obesa. Nossa, ela vai ficar obesa mesmo. Agora eu pensei... Olha o gas aí, velho. Nossa, velho. Que doideira. Caralho. É muito engraçado. Muito, muito. Obrigada. É bom no carregador de Fasc ander. É bom no carregador de McCann? É bom no carregador de Fasc. É bom no carregador de Fasc. E antes de entraram de pista, assim o microraiние do Pontiacal que passa a todas. É, cego... Ai, que quente. Cara, o jeito que eu morro é fantástico. Devia gravar e botar só o jeito que eu morro. Nossa, cara, olha isso, velho. Tira a janela, vou. Nossa, mano. Pega o headshot, não. Boa. Devia gravar. Eu ia colocar só o jeito. Aonde foi? Tem aonde foi? Não, relaxa. Tô no... Tava só dando um tiro na janela, na parede. Fica safe, hein. Ah, mano. Fala aí, Pedro. Ah, não, Pedrinho. Cê tá sem fone, Pedrinho, meu Deus. Nice, vai ganhar um rod pra lá. Você viu que foi headshot, normal. Mano, tem um cara na suíte, tem um cara na... A janela é gostosa lá. Dá, relaxa, relaxa. Só o cara não vai entregar, velho. Pera, eu acho que eles vão... Eles vão vazar daí. Só peço bala. Não, não. Tô no carro. Tá, 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 tia. Tá lá onde? Tá com tiro aí, velho? Tá com tiro aí, velho. Tá onde? Na janela é gostosa. Na janela é gostosa. Na janela é gostosa, é back build. Pode ir lá, tia. É back build? É, cuidado. Tira a cara, a cara. Tira a cara, tira a cara. Caralho, eu dei o pessoal do filme. Tira a cara, mano. Filho, guerra. Eu acho que eu não vou dar. Tô lendo C. Tira a cara. Tira a tela mais feia com o J.T. LED. Esse aqui, cara. Ele tá pinando o cara? Ele tá pinando tudo. Nossa, agora que eu vi. Não, não. Ele tá assim faz uns 30 segundos seguido errando tiro. Ele não para. Ele tá assim faz uns 35 segundos, ó. Errando tiro. Caralho, velho. Agora ele acertou. Ai, caralho, velho. Ah, mano. Tem um retardado. Ah, tem um retardado no barco aqui. O cara aqui é pra mim, né? Tô meio no cu, tô meio no cu. Tô meio no cu. Tô fugido também. Ah, tá durando. Vou testar isso. Trocando carregadores. Tê tuitado. Onde? Onde? Escada, 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 escada. Aqui em trás? É, é que eu teo, é que eu teo. É, é. Manu, na moral, velho. Cometo mais nada nessa vida. Que isso, menino. Ai, meu corpo aliado. Por que uns aramei na porta que eu te ajudei. Meu Deus, velho. Até aqui. Que bom? Escada. Tem um cara que era principal com ele. Meu Deus, o timing do Kamikaze é o melhor do mundo. Era escada, escada, escada aqui meu. Ai, velho, como é que eu penei isso aqui? Só uma crítica social pro Saipo. Caramba, eu tô péssimo hoje. É que eu tô gravando. É em choque, é em choque. Mano, mas você tá pegando... Cara! Cara, olha isso! Cara, só tem a cabeça nele! Não, 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 foi questão de honra! Foi questão de honra! Agora foi questão de honra! Tá plantando, tá plantando o câmera. Lavandeirinha em cima, plantando. Cara, que... Isso foi inacreditável. Caiu. Cara, isso foi inacreditável. Mestre cá pro BR, papai! Mano, eu vou gravar. Mano, eu não sei. Eu vi, mas... Realmente tava estranho. Sei lá. Mano, olha isso aqui. O cara não tem cabeça. Era Ash, não era? Não, Ash foi com ele em segundo. Foi o cap... Capitão. É... Pra macaco fazer joinha? É velho. Tem cara aí, tem cara aí, Psycho. É sério. Tem cara aí, Psycho! Eu vou dar balha nele, relaxa. Me espontar, me espontar ele. Ah, ah, ah! Eu vou chorar, velho! Eu vou chorar! Tem dois bonecos, tem dois, tem dois. Não, eu não mato um boneco na ranked, velho. Dois fudeu, velho. Tem um... Ai meu Deus, que susto! Não, Twitch! Não, 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 não! Não, tem ninguém aqui não, velho. Vai deixar hard. Não, tem mais ninguém não, Charles. Zagaro. Pode vir estourar. Não, tem mais ninguém não, pode vir. Vem, vem. Pocado, cara. É, eu vou estourar a cabeça dele. Tipo, eu precisava da porra do Cap, que eu posso estourar esse caralho. Cap, que eu não... Que que pariu, velho. Putz, pode. Vai ser foda sem dominio escadas, pá. É, não vai ter como abrir o sapão. Vocês acharam uma bomba. Quem me tirei, né? É, eu pensei que não dava pra ver, foda-se. Não sei se a gente perdeu. Sei lá, sei lá, sei lá, vai ser uma pereçada. Vai, foda-se. Ah, não é a primeira vez que acontece isso com o Psycho. É impressionante. Ah, cara, você não prefere, velho. Engraçado, engraçado. Engraçado que não, última. O Tasha não morreu. Mas você, que era T-Bite, morreu. Eu não consegui abrir. Ah, é verdade, mano. Essa! T-Bite não morreu, mas o T-Bite morreu. E eu também não consegui abrir. Meu Deus, velho, velho. Nossa, mano, é loucura. O cara dronou. Eu cravei, assim, pá. Mas eu tomo sempre Prefari. Os caras são um taradão no Prefari. Eles não podem ver um KBC que eles não prefarem. Não podem ver um braço. Não podem ver nada que não prefarem. Eu confio, velho. Nossa, tem que ganhar, velho. Isso existe. Cai e costas, velho. Pelo amor de Deus. Só cai e costas, velho. Tem cara quase já. Já subiu. Tenho certeza que já subiu. Eu ouvi barulho. Puxou o sensor cardíaco ali. Ele tá fudido. Nossa senhora, velho. Caralho, o cara tá na verdadeira. O cara tá louco. O cara, do nada, segundando o soco. Tipo, não vira na frente. Ah, mas controla bem o Pedrinho. Ah, velho. Ai, vai sossegar, cara. Ai, meu pai é barra. Nossa, velho é bom. Nossa, mano, pegou caído. O cara pida 30 balas e chora pro outro cara que se trocou. Jesus Cristo. Ô, ô, cheiro, bota cheiro pra mim no arsenal. Só quando a câmera não. Câmbio, lembra que na câmera que você pediu? Aham, a Tron fez. Não, não, não. Nossa, caralho. Tweet. Olha, ele mesmo fala nice shot pra ele. Porra, reforça o bomb, é legal. Nem um gol, cara. Nem um gol, cara. Ô, você não pode falar nice shot pra você mesmo, velho. Tem que esperar o outro cara falar. Nossa, a garra derrubou alguma coisa. Não, cara, eu tenho que falar. Porque, tá ligado, foi baria. Tem que ser tóxico. Não, não, não. Tem que esperar o outro cara falar. O cara vai mandar pra você nice shot. Não vai mandar, cara. Os cara daqui... Vai sim, vai sim. Vai sim, vamos ver. Vai ser tipo você. Não dá pra fugir, velho. Tá, claro. 4v3, certo de vocês. Eu tô intrigando. Olha ele, olha. Mano, mano. Vai pro banheiro, Cherry. Olha aqui, velho. Dois caras parados. Alguém vai... É, vai pro banheiro, rápido. Pelo banheiro. Vai, desce aí, desce aí. Corredor banheiro, vai lá, rápido. Descara banheiro, pulando na janela do banheiro. Rápido, vai, 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 vai. Corre, Cherry Guns. Vou espontar ele, tu mata. Só pula, ele vai na drone. Vai esquerda, esquerda, em cima, em cima, Cherry. Em cima aí, ó. Tá, mano. Caiu. Tem cara na sala de aula, velho. Caiu, ele caiu no chão. Clica pro chão ali, meu Deus. Eu tô espontando ele cair lá. Ah, mano. Vai, amado. Dá uma Cherry Guns. Porra, velho. Tem garantia daquela frag. Não me talhei, o cara. Nossa, velho. Vocês não tem noção do que a gata fez. Cami, tira a foto lá e manda pro Watcher. E eu posto aqui, gente. Não vejo. Não, surreal surreal que ela fez aqui. Gente, eu só quero ouvir aqui o gameplay, rapidinho. A gimme aqui. É, eu podia ter dado um Red Shot, né? Tipo, Single Shot, né? O Cami. Entrou Arsenal? Ah, do Arsenal? Maravilha. Chama uma bomba, proteja-na! Dois Arsenal, dois Arsenal. Nossa, tô pegida pra caralho. Fudeu. Boa, Arsenal os dois. Fudeu, só isso. Joga safe, Teregan. Joga safe. Agora tu pede pro Gabriel postar o que o gatinho fez. Meu deus ceu. Correu pra onde velho? Tá aqui. A coisinha. Nossa, ele entrou. Ah, isso aí mesmo. Foi muita cagada. Olha o que eu te mandei no Facebook aí, cara. Fica muito cagada. Olha isso. Wow. Meu boneco fez. Pareceu um satanás. Ele subiu. Boa, galera. Caralho, eu nunca fiquei tão feliz de ficar marranca que saia a vida. Deixa eu ver, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui em vídeo. A fotinha da gatinha e o que ela fez. A fotinha e o vídeo. Ela cagou. Cara, ela cagou no chão. A gente acabou de comprar a ação. Ela tá tipo uma viciada em droga com a comida. Ela tá tipo doidona. Cara, ela cagou literalmente. Ela cagou a cozinha toda. Ela cagou pela cozinha? Não, ela derrubou toda a comida. A gente escondeu. A gente deixou a comida num canto. Só que foi burrice também. Por que que deixa a comida no chão assim? Não, ele é bruto. Mano, por que que eu coloquei dentro daquele pote, cara? Não, deveria ter botado dentro do armário. Tipo, se fosse botar desse aí dentro.